Alfredo, mas a noite de quinta-feira também foi marcada por brutalidade, crueldade aqui em Três Lagoas. Um homem em situação de rua foi agredido a pauladas. Onde aconteceu isso, Alfredo? Israel foi ali no bairro Jamil Ville II, que fica entre o Parque São Carlos e o Guanabara. O local ali na rua Elias Mansur Zogo, conhecido como Bar do Siene, que está fechado, pertenceu a essa pessoa de nome Siene, que foi morta após uma tentativa de latrocínio por uma pessoa com que ele convivia. Esse local é abandonado. Essa vítima foi deixada ali após ser espancada por um grupo de pessoas e populares acionaram o SAMU e a Polícia Militar. No local, para os policiais militares, essas testemunhas relataram que alguns homens em uma caminhonete preta teriam chegado, abordado esse homem e, armados com paus, teriam passado a agredi-lo. Homem esse que teve um dos braços quebrados, o braço esquerdo. Homem esse de 62 anos que está em situação de rua devido a problemas psiquiátricos causados pelo uso excessivo durante anos de álcool, de bebidas alcoólicas. Esse homem foi levado para o hospital auxiliadora, consciente e orientado, com várias escoriações no rosto, no corpo, hematomas e ainda com esse braço quebrado devido às agressões. Não houve a identificação do veículo ou de algum dos agressores e o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC, e será investigado pela terceira delegacia de Polícia Civil, que é a Delegacia de Área, para tentar identificar quem são os agressores e qual foi a motivação das agressões para que esse grupo de pessoas, utilizando paus, tivessem linchado esse homem por volta de 21 horas da noite de ontem, ali no bairro Jamil Ville II, entre o São Carlos e o Guanabara.